Fala rapaziada, beleza? Se você não me conhece, eu sou o Nando e seja bem-vindo aí a mais um vídeo do meu canal. É o seguinte, mano, hoje eu vim mostrar aí a moto nova pros meus amigos e... Eu só não deixei eles andar na minha moto, como eu já falei nos outros vídeos aí, porque minha moto ainda não tá tão boa, mas logo, logo eles já vão experimentar também a CBR. E agora eu acho que o pessoal vai dar uma puxadinha. Eu acho que ele vai dar uma puxadinha ali do... Da 160 versus a Factor 150. CG 160 versus a Factor 150. Será que vão mesmo? Será que não vão? O que será que vai dar? E rapaziada, só lembrando, mano, que nem graças a Deus, Deus abençoou aí a gente tá com a CBR na mão, mas eu vou mostrar pra vocês da onde eu vim, tá? Há três anos atrás, eu tava de 150 na mão, tá ligado? E a 150 que eu tinha, mano, era uma Phaser 150, que era a mesma coisa da Factor, daquela Factor preta ali, ó. Eu no... Três anos atrás, mano, eu tava com uma moto dessa, velho. Trabalhando firme aí, ganhando mil contos por mês, juntando. Depois mais eu vou fazer um vídeo, né, de como comprar uma moto grande com mil contos na mão. Mas eu tava andando com uma dessa, ó. Entendeu, velho? Se nós pode, vocês também pode, é isso aí, mano. Chegaram ela agora. Cadê ela? Cadê a interesseira da CBR? Vamos fazer a volta ali embaixo, ver se nós achamos ela? Vamos procurar ela. Pra vocês que não estão entendendo nada, a gente fez um vídeo na zoeira, que eu pedi o Instagram da menina. Eixi, desistiram. Bom, então, no outro vídeo, saiu esse vídeo lá no canal do Léo. Se inscreva lá. Daí eles fizeram o desafio, né, pra mim. Chegar pra uma menina aleatória e pedir o Instagram. E aí eles fizeram o desafio pra mim chegar na menina. Eu cheguei, daí ela passou o Instagram, mas só. Depois não é nem trocando ideia, nem nada. Mas a gente ia chegar agora de motorzão. Ver se a menina era interesseira, se não é. Ver se agora ela ia dar moral, se não ia do mesmo jeito. Mas eles desistiram, mano. Mudaram a rota. Outro dia mais, vem. Fazer uns vídeos de interesseira, interesseira da CBR, será? Vai, mano. Graças a Deus aí, ó. Não só a conquista da moto, mas Deus também abençoa de colocar esses meninos aí na minha vida, né, mano. Vai vendo, ele vai dar a volta. Eita, porra. Ele veio pro teu escorregão ali, já. Nas pedrinhas. Então, mano. É. Não sei onde eu tô. Mas então, graças a Deus, mano. Deus colocou esses meninos na minha vida. Ô, os caras é mó parça mesmo, velho. Mó firmeza. Tudo gente boa, velho. Ninguém aqui é invejoso, tá ligado? Tudo gente boa mesmo, mano. Graças a Deus aí, muito obrigado. Falou, mano. Prazer ter te conhecido, velho. E os moleque é tudo gente boa, mano. Tudo moleque do bem. E se Deus quiser, vai estar tudo de 600 mais pra frente. Ô, bagulho é pesado, velho. Lembrou do sonho das águias, da fumaceira no breu. Da playboyzada e dos opalas queimam de pneu. Conhecem Hungria? Onde a gente tá indo? Onde? Tô bom gravando, já que a gente não sai nem pra onde a gente tá indo. Viu? Vamos dar rolê na cidade. Viu? Hã? De moto? De moto? Agora, de moto? Vamos? Tá. Tá. Tô bom. Tchau, tchau. Tchau. Eu só não falo pra ele vir aqui Porque senão ele fica pra trás Ai, caralho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jogou pra fora Jogou a cara pra dentro Mas sim Tá louco? O rapazes a gente fechou, mano Do nada, puta palavra Fechou sozinho Ai, 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 galera Atecai, cara, 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 cara E aí, galera, encerro esse vídeo por aqui ou mais um pouquinho, mais um pouquinho, né? Ah, se não quiser assistir, velho, é nóis também Se a gente estiver gostando, se tiver Já se inscreve também pra não perder os próximos, é nóis, mano, é nóis Caraca, caraca, alguém tomou um banho de perfume agora, hein? Nossa Tá cheio de perfume, mano Será que é da moto ali na frente? Rapaziada, acho que pra não ficar muito longo, a gente só vai na casa do Leo agora E é isso aí Aí pra não ficar muito longo o vídeo, mano Eu vou encerrar Se não, quem não assistir inteiro, mano Quem for assistir inteiro vai ficar muito enjoativo Mas eu vou fazendo outros, beleza? Até nóis, aí É isso aí Falou, até o próximo vídeo Tchau